Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu quero é beber, não saiu daqui, galera massa, vamos curtir, eu quero é beber, não saiu daqui, galera massa, vamos curtir, você dança e balança, quebra esse bumbum, a pisadinha dança, número um, você dança e balança, quebra esse bumbum, a pisadinha dança, número um, cadê a turma da bagace e a galera da zoeira? Todo mundo vai nessa suingueira, essa turma da bagace e a galera da zoeira, todo mundo vai nessa suingueira, é bom, 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 vamos tomar cachaça ouvindo esse som, piririri, bom, 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 vamos tomar cachaça ouvindo esse som, piririri, bom, 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 vamos tomar cachaça ouvindo esse som, é bom, 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 vamos tomar cachaça ouvindo esse som. Sinto o som da caixa, abro o som do paredão A galera da zoeira, venha nesse ligão Sinto o som da caixa, abro o som do paredão A galera da zoeira, venha nesse ligão Eu quero é beber, não saiu daqui Galera massa, vamos curtir Eu quero é beber, não saiu daqui Galera massa, vamos curtir Você dança e balança, quebra esse bumbum A pisadinha é dança, número um Você dança e balança, quebra esse bumbum A pisadinha é dança, número um Cadê a turma da bagaça e a galera da zoeira Todo mundo vai nessa surigueira Essa turma da bagaça e a galera da zoeira Todo mundo vai nessa surigueira É bom, 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 bom Vamos tomar cachaça, ouvindo esse som piririri Bom, bom, bom Vamos tomar cachaça, ouvindo esse som piririri Bom, bom, bom Vamos tomar cachaça, ouvindo esse som É bom, 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 bom Vamos tomar cachaça, ouvindo esse som piririri Bom, bom, bom Vamos tomar cachaça, ouvindo esse som Abra o paredão E toca o camarote do Rios Aê papai É nóis Ao vivo aí Banda abrir, banda abrir Abra o porta malé Deixa nóis tocar Eu tô chegando aqui Se é camarote do Rios Ao vivo e a cores Um grande abraço pro meu patrão Souza Soares de Bom Jesus da Lava Olha nóis aqui patrão Vamos chegar Eu tô chegando, chegando pra ficar Meu swing é maneiro e todo mundo quer dançar Eu tô chegando, chegando pra ficar Meu swing é maneiro e todo mundo quer dançar Olha a pegada, olha a batida Olha o batuque, minha levada é gostosa E vamos todos passar junto Olha a pegada, olha a batida Olha o batuque, minha levada é gostosa E vamos todos passar junto E as piriguete já conhece quem eu sou Quando eu chego eu boto quente E todo mundo grita rolo E as piriguete já conhece quem eu sou Quando eu chego eu boto quente E todo mundo grita rolo Quebra, 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 quebra mavinha Eu tô chegando, chegando pra ficar Meu swing é maneiro e todo mundo quer dançar Eu tô chegando, chegando pra ficar Meu swing é maneiro e todo mundo quer dançar Olha a pegada, olha a batida, olha o batuque Minha levada é gostosa e vamos todos dançar junto Olha a pegada, olha a batida, olha o batuque Minha levada é gostosa e vamos todos dançar junto E os piriguetes já conhecem quem eu sou Quando eu pego eu boto quente, todo mundo vim dar rolo E os piriguetes já conhecem quem eu sou Quando eu pego eu boto quente, todo mundo vim dar rolo Quebra, quebra, quebra maninha Quebra, requebra, requebra, malvinha Quebra, 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 quebra maninha Quebra, requebra, requebra, malvinha Quebra, quebra, quebra moinho Quebra, 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 quebra moinho Isso é pra encher o copo Por que você não arruma essa mala de uma vez e vai embora? Pra que viver fingindo que me amas, defamando a nossa história? Vê se me esquece e nunca mais volte a me procurar Um novo amor já tomou seu lugar E tenha certeza que vai me fazer feliz Mas não esqueça que outro dia por ti eu chorei E descobri que eu só me machuquei Agora você vai pagar tudo que me fez Ou vá, e se algum dia caso acontecer E me encontrar logo irá perceber O quanto minha vida mudou longe de você Se nessa hora meu coração bater forte outra vez Irei me lembrar todo o mal que me fez Eu farei de tudo pra ficar longe de você Alô, camarão de apaixonado Cê é do Rio, papai Alô, meu patrão, Jeová e Xavier Partindo na Bahia, bora Alô, meu patrão, Jeová e Xavier 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 A nossa história é longa, mas eu resolvi Pergunta sem resposta e te respondo sim Entrada sem jarrida do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Eu travessou lá em qualquer lugar A parte tão perfeita eu vou reinventar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do fogo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do fogo, não posso te esquecer É pra se apaixonar! Camarote do Rios! A nossa história é longa, mas eu resolvi Pergunta sem respostas e responde sim Entrada sem jarrida do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Eu travessou lá em qualquer lugar A parte tão perfeita eu vou reinventar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do fogo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do fogo, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Tô fora do fogo, não posso te esquecer Tô sempre como fome, depois caiu fora Saio da minha vez, o que é que eu faço agora? Meninos, tô a ponto de enlouquecer No fora do comum, não posso te esquecer Te esquecer Nosso apaixonado Camarote do Rio Ao vivo Pra se apaixonar Amor, se ninguém viu Eu tô pagando pra ver Paixão no peito explodiu Balançou, sacudiu, tá me fazendo sofrer Amor, se ninguém viu Eu tô pagando pra ver Paixão no peito explodiu Balançou, sacudiu, tá me fazendo sofrer Ela chegou de mansinho Me doando carinho, me prometendo amor Ela veio como um vento Invadiu meu pensamento Na minha mente ficou Ela veio como um anjo E roubou os meus sonhos Agora o que eu vou fazer? Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Minha vida agora é só chorar e beber Depois que ela foi embora Minha vida agora é só chorar e beber Amor, se ninguém viu Amor, se ninguém viu Eu tô pagando pra ver Baixão no peito explodiu Balançou, sacudiu, tá me fazendo sofrer Ela chegou de mansinho Ela chegou de mansinho Me doando carinho, me prometendo amor Ela veio como um vento Invadiu meu pensamento Na minha mente ficou Ela chegou de mansinho Ela chegou de mansinho E roubou os meus sonhos Agora o que eu vou fazer? Depois que ela foi embora Minha vida agora é só chorar e beber Depois que ela foi embora Minha vida agora é só chorar e beber Amor, se ninguém viu Eu tô pagando pra ver Baixão no peito explodiu Balançou, sacudiu, tá me fazendo sofrer Amor, se ninguém viu Eu tô pagando pra ver Baixão no peito explodiu Balançou, sacudiu, tá me fazendo sofrer Oh, mulher, não me deixa assim sofrendo não, paixão Demais, hein? Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê os cachaceiros daqui, papai? Isso é camarote do Rio Ao vivo e a cores Vou chamar os cachaceiros pra dançar comigo Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Oh, negócio bom! Camarote do Rio Chega na E Quem tá chegando também é meu patrão Nilton Bastos De Boa Tirama da Taê Tá chegando com o seu caminhão da Taê Torminada de som Enchendo e derramar Vai! Vai pra cima, vai pra cima Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando no meio do forrazão Eu tô chegando agora Tô mandando um alô Aviso pras gatinhas que o gostoso chegou Eu tô chegando agora Tô mandando um alô Aviso pras gostosas que o gostoso chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisei que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do porrazão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do porrazão Eu tô chegando aqui, papai! Manda os cachaceiros pra cá, papai, bebê, bebê, vamos beber Ó o negócio bom! Alô, lobão! Tá chegando com 40 litros e viz que não corta a mala É TV, paparazzi, manchete e holoforte Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok TV, paparazzi, manchete e holoforte Agora eu sou o batrão e tiro onda de Amarok Agora é só de Amarok Vamos estourar! Camarote do Rio, papai, mais! Eu não me roubo, eu nem feurino E nem camada, nem captiva, nem veloce E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Eu não me roubo, eu nem feurino E nem camada, nem captiva, nem veloce E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holoforte Agora sou o fogo e tiro onda de Amarok TV, paparazzo, mansete e holoforte Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok E agora sou o fogo e tiro onda de Amarok É só de Amarok Apertando e cozinhando pra frente Camarote no Rio, papai É nós, bora Velody, rover, nem violino E nem camarão, nem captiva, nem veloz E nem ferrarie A moda agora é caminhonete, camarote Eu sou o rei da bala de dirimana de amarote Velody, rover, nem violino E nem camarão, nem captiva, nem veloce E nem ferrarie A moda agora é caminhonete, camarote Eu sou o rei da bala de dirimana de amarote As mina cola, cola, pira, pira, piripara Com o dedinho na boca descendo na balada Com o dedinho na boca descendo na balada E as novinhas só com o dedinho na boca descendo na malada Camarote do Rio, ao vivo e a cor Estoura a produção, empurra a nossa espécie É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e batendo de camarote Quando eu chego na malada, a mulherada vem pra cima Sou amigo do Neymar e do Gustavo Lima Do Bruno e do Zezé e do Eduardo Do Costa e de Enad e de Carrão É que a mulherada gosta É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e batendo de camarote No meu camarote Só tem gente bonita, só o patrão, só as top No café de revista Tem artista global do cinema e da TV Estou estourado e no camarote Tô batendo pra moer É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho um camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado batendo de camarote Agora é só de camarote Camarote do Rio Ao vivo pra galera aí Balança aí, meu povo É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado batendo de camarote Quando eu chego na balada, a mulherada vem pra cima Sou amigo do Neymar e do Gustavo Lima Do Bruno e do Zezé e do Eduardo Gosto de dinheirada e de garrão É que a mulherada gosta É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado, mas dentro de camarote É o novo ano do Brasil Camarote do Rio, é assim, é diferente Vamos lançar aí minha galera Bora, 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 bora Camarote do Rio, ouvindo os outros Tô balançando as novinhas, vem novinha Vai gostoso aí meu camarote Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Quando ela chega macharada vai pra cima É bonito, é gostoso, sacode da menina Quando ela dança a galera vai a mil Na balança do São Paulo vai sacudir o Brasil Quando ela chega macharada vai pra cima É bonito, é gostoso, sacode da menina Quando ela dança a galera vai a mil Na balança do São Paulo vai sacudir o Brasil Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação A balança tudo Camarote do Rios E ela é vindo, Camarote do Rios Ela é balançando Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Quando ela chega macharada vai pra cima É bonito, é gostoso, sacode da menina Quando ela dança a galera vai a mil Na balança do São Paulo vai sacudir o Brasil Quando ela chega macharada vai pra cima É bonito, é gostoso, sacode da menina Quando ela dança a galera vai a mil Na balança do São Paulo vai sacudir o Brasil Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação Ela é rampeira, ela é piriguete Ela balança tudo na balada e no boteco Ela é gostosa e tem um copo Vai balançar outro carro, Santana, Raul e Mação A balança do São Paulo vai sacudir o Brasil A gostosa do camarada e do rio Zé Essa música eu fiz especialmente pra minha cidade natal Paratinga, alô Paratinga Os paratingenses de Paratinga e do mundo Principalmente pras minhas, suas joias raras Paratinga é minha cidade natal Onde tudo é natural, onde não tem poluição Paratinga, eu não te esqueci O teu filho está aqui e te ama de coração Um mês estando longe de você Torço pra você crescer e ver seu povo com alegria Paratinga é esse filho, seu te adora Faço parte dessa história, sou de rios da Bahia Paratinga, eu quero te ver de novo Sua gente e o seu povo que eu amo de paixão Aguarde que seu filho tá chegando E o Brasil tá balançando comigo no forrozão Aguarde que seu filho tá chegando E o Brasil tá balançando comigo no forrozão Ainda tenho minhas mãos calejadas As marcas da enxada, do machado e do facão Veio saudade da minha terra molhada De terra tombada, da real implantação Veio saudade da minha terra molhada De terra tombada, da real implantação Paratinga é minha cidade natal Onde tudo é natural, onde não tem poluição Paratinga, eu não te esqueci O seu filho está aqui, te ama de coração Começo estando longe de você Torço pra você crescer e ver seu povo com alegria Paratinga é esse filho, seu te adora Faço parte dessa história, sou de rios da Bahia Paratinga, eu quero te ver de novo Sua gente e o seu povo que eu amo de paixão Aguarde que seu filho tá chegando E o Brasil tá balançando comigo no forrozão Aguarde que seu filho tá chegando E o Brasil tá balançando comigo no forrozão Ainda tenho minhas mãos calejadas As marcas da enxada, do machado e do facão Veio saudade da minha terra molhada De terra tombada, da real implantação Tenho saudade da minha terra molhada, de terra tombada, da real implantação Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por mais um trabalho realizado, agradecer a minha produção, toda a minha equipe, e o meu produto Ney, e cada um de vocês que compareceram nesse show maravilhoso, beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus. Valeu, beijo, fiquem com Deus. Valeu gente, fique com Deus. Valeu, valeu, valeu. Até uma próxima se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Valeu. Isso é Camarote, do Rios, ao vivo e a cores. Abracei pro meu padrão, meu tio João Ferreirinha, que gosta de encher e derramar. Formina Ferreira da Silva comigo aqui, papai, vai. Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando. Eu não tô nem aí se o povo tá comentando. Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando. Eu não tô nem aí se o povo tá comentando. No meu carro só toca Bartô Galeno, Reginaldo e Capa e Nelson Nascimento Toca avião, toca mar de sertanejo, tô chegando na parada e vamos derramar cerveja No meu carro só toca Bartô Galeno, Reginaldo e Rasta e Nelson Nascimento Toca garota, toca mar de sertanejo, tô chegando na parada e vamos derramar cerveja Tô enchendo e derramando, enchendo e derramando, eu não tô nem aí se o povo tá comentando Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando, eu não tô nem aí se o povo tá comentando Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando É assim, meu velho, ela é o japonês Vão me enchendo e derramando, bora Isso é camarote Do Rio de Berengue, ao vivo e a cores Meu produtor nem tá gravando tudo, papai, bora Ao vivo aí Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando Eu tô me enchendo e derramando, me enchendo e derramando Eu não tô nem aí, se o povo tá comentando No meu carro só toca Bartogaleno Reginaldo e Capa e Nelson Nascimento Toca avião, toca mar de sertanejo Eu tô chegando na parada e vamos derramar cerveja No meu carro só toca Bartogaleno Reginaldo e Rasta e Nelson Nascimento Toca garota, toca Madi, sertanejo Eu tô chegando na parada e vamos derramar cerveja Tô enchendo e derramando, enchendo e derramando Eu não tô nem aí se o povo tá comentando Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando Eu não tô nem aí se o povo tá comentando Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando Eu não tô nem aí se o povo tá comentando Eu tô enchendo e derramando, enchendo e derramando Eu não tô nem aí se o povo tá comentando É camarote do rio, papai, é nóis O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro em bicarrão pra dar o rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro em bicarrão pra dar o rolê Se você tem um xevetão, uma picape turbinada Tem dinheiro gastonado no meio da mulherada Se você não tem carrão, nem dinheiro nem anda perto Tá perrado e tá lascado porque ninguém te quer O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar o rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar o rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar o rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar o rolê Hoje eu tenho uma moeda, eu tenho picape importada Estourei no forroção, no meio da mulherada Bebo esqui importada e não ando mais a pé É onde eu chego tão amado e arrodeado de mulher Do que é que a mulher gosta? Peraí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro e picarrão pra não rolê Mas do que é que a mulher gosta? Peraí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro e picarrão pra não rolê Do que é que a mulher gosta? Peraí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro e picarrão pra não rolê Mas do que é que a mulher gosta? Peraí que eu vou dizer Mulher nossa tem dinheiro e picarrão Pra não rolê Olha o carrão do meu produto também, chega lá É desse jeito, é camarote no rio, papai, é nóis O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar um rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar um rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra dar um rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem de dinheiro e de carrão pra dar um rolê Se você tem um chevetão, uma picape turbinada Tem dinheiro, tá estourado no meio da mulherada Se você não tem carrão, nem dinheiro E anda perto, tá ferrado e tá lascado Porque ninguém te quer O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem de dinheiro e de carrão pra dar um rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem de dinheiro e de carrão pra dar um rolê O que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher nossa tem de dinheiro e de carrão pra dar um rolê Do que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra não rolê Hoje eu tenho uma moeda, tenho picape importada Estourei no forroção no meio da mulherada Bebo isque importado e não ando mais a pé Onde eu chego sou amado e arrodeado de mulher Do que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra não rolê Mas do que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra não rolê Do que é que a mulher gosta? Espera aí que eu vou dizer Mulher gosta de dinheiro e de carrão pra não rolê Mais do que é que a mulher gosta Pera aí que eu vou dizer Mulher nosso de dinheiro e de carrão Quem tá chegando na sua Ferrari Aqui é meu amigo O perfeito de Paratinga É aqui, papai É desse jeito É camarote do Rio, papai É nóis Alô, paixão É camarote do Rio Ao vivo E a coisa, meu amigo Negócio apaixonado é assim Meu Deus, ela foi embora O que é que eu faço agora? Eu tô chorando e bebendo Só Deus sabe o que eu já chorei O quanto eu já penei O quanto eu tô sofrendo Tô virando um pé de cana Se ela já não me ama A garrafa alivia A pinga me adotou Virei um consumidor Pinguço de carteirinha A pinga me adotou Virei um consumidor Cachaceiro de carteirinha É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado E a alma padece É só pinga que desce É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado E a alma padece É só cachaça que desce É só cachaça que desce Tô virando pé de cama, se ela já não me ama Uma garrafa alegrinha A pinga me adotou, virei um consumidor Pinto um som de carteirinha A pinga me adotou, virei um consumidor Cachaceiro de carteirinha É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga um pegalo e a alma padece É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga um pegalo e a alma padece É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga um pegalo e a alma padece É só pinga que derrama É só cachaça que desce Quando a cabeça não pensa O corpo paga um pegalo e a alma padece É só pra enxergar e derramar, papai! A bagaceira começou, vamos dançar, me jadou com o menjador Abra a mala, solta o som, a bagaceira começou Vamos dançar, me jadou com o menjador Olho, ronco, duvador, escuta o som do paredão Eu sou playboyzinho e só ando de carrão Olho, ronco do motor, escuta o som do paredão Eu sou playboyzinho e só ando de carrão Você pode ser igual o tal do Brad Pitt Se não tem dinheiro, você pega só é gripe Você pode ser igual o tal do Brad Pitt Se não tem dinheiro, você pega só é gripe Pra pegar a mulherado homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso pega a mulherado homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso pega a mulherado homem tem que ter carrão Oh, negócio é camarote do Rio Quem tá chegando de carrão é meu produto Ney Abra a mão, lança o som, a bagaceira começou Vamos dançar, meja do comijador E abra a mão, lança o som, a bagaceira começou Vamos dançar, meja do comijador Olha o ronco do motor, escuta o som do paredão Eu sou playboyzinho e só ando de garrão Olha o ronco do motor, escuta o som do paredão Eu sou playboyzinho e só ando de garrão Você pode ser igual, o tom do bred pit Se não tem dinheiro, você pega só a gripe Você pode ser igual, o tom do bred pit Se não tem dinheiro, você pega só a gripe Pra pegar a mulherada o homem tem que ter garrão Dinheiro no bolso, pega a mulherada o homem tem que ter garrão Tem que ter dinheiro e carrão Pra pegar mulherada Igual o camarade do rei É, ao vivo aí, ó Na tora